Bem-vindos a mais esse Bate-Papo Empreendedor. Hoje estamos na Zona Sul de São Paulo, na central de franquias da The Kids Club, escola de inglês especializada para crianças a partir de um ano e meio de idade. E a nossa entrevistada é a Silvia de Moraes Barros, franqueadora da rede, que vai contar um pouquinho para a gente da história da The Kids Club. Silvia, obrigado por nos receber aqui na central de franquias. Conte um pouquinho dessa história, como começou, por favor. É um prazer ter vocês aqui. Nós começamos em 1994, percebendo a necessidade do mercado de um curso de inglês específico para crianças. Eu trabalhava em uma escola de inglês que atuava com alunos mais velhos a partir de 10, 12 anos e começou a ter uma pequena demanda por crianças. E eu fui no mercado buscar algum material e não encontrei nada que fosse adequado especificamente para crianças. Comecei a pesquisar e encontrei na Inglaterra essa metodologia que resolvi trazer para o Brasil. Então hoje a gente trabalha com um método específico para o ensino de línguas para crianças de 18 meses a 12 anos. O aprendizado é totalmente através da audição do idioma e da interação com o idioma. Como a gente trabalha muito com brincadeiras, com jogos, com contação de histórias na sala de aula, isso propicia um melhor aprendizado das crianças. Silvia, quantas franquias são hoje no Brasil? Hoje nós temos 70 unidades no Brasil e estamos em plena expansão, expandindo para cidades do interior, cidades com potencial, com um número de habitantes a partir de 50 mil. A gente já consegue montar uma unidade. As nossas unidades têm uma peculiaridade. Nós não trabalhamos com ponto comercial. Então os franqueados trabalham home-based, que a gente chama. Eles não precisam ter um ponto físico. A gente trabalha atuando em parceria com escolas de educação infantil. Então o aluno não vem até o The Kids Club. O The Kids Club vai até o aluno, vai até a escola onde o aluno estuda. E os nossos franqueados levam a metodologia para dentro das escolas. Existem milhares de professores de inglês pela web. O que você acha disso? É um assunto polêmico. A web ajuda. A tecnologia é uma grande aliada hoje às aulas. Não existe mais um curso de inglês que faça uma proposta para o aluno de aprender sem tecnologia. Então o aprendizado online, o uso de ferramentas online só somam ao aprendizado. Mas a interação com o professor ainda é essencial. No meu mercado de crianças é absolutamente essencial. Não existe uma aula de inglês para crianças de 5, 6 anos sem a presença de um professor. Para os adultos existem várias propostas de aprendizado online. Funcionam até um certo ponto. Chega uma hora que a interação com o professor é necessária. Simpia, já são mais de 25 anos lidando com crianças, aprendendo inglês. Quero saber de você, como é a gestão para esse tipo de empresa? Como é gerir? O franqueado se preocupa com a parte de divulgação, o marketing, para buscar parcerias. Então o franqueado aborda as escolas de educação infantil e ensino fundamental da sua região para oferecer a parceria com o The Kids Club. Ao mesmo tempo existe a gestão pedagógica. O franqueado vai ter na mão uma equipe de professores que vão dar as aulas dentro das escolas parceiras e ele passa a ter esse papel de coordenador dos professores. Uma das nossas preferências aqui no The Kids Club é que o franqueado fale inglês fluente e que tenha vontade e disposição de se envolver com a parte pedagógica. Dessa forma ele tem o negócio nas mãos dele e ele vai fazer a gestão dos professores. Porque esse é o negócio que a gente vende, esse é o produto que a gente vende, são as aulas. Então quanto mais o franqueado conhecer a metodologia e souber direcionar a sua equipe de professores, mais sucesso ele tem. Tá vendo? Você que quer começar um negócio aí, a The Kids Club pode ser uma boa opção. Por exemplo, o investimento inicial, Silvia, é baixo? A gente tem uma proposta de ser um negócio com um investimento inicial acessível. Então qual é a nossa proposta? Uma taxa de franquia de R$ 12.500, essa taxa serve para você entrar no sistema, entrar na nossa rede. A partir do momento que você entra na nossa rede, você tem o treinamento inicial, que vai treinar e preparar o franqueado para todas as áreas do negócio, na área pedagógica, na área de marketing e na gestão da empresa. E você tem também à disposição, nas suas mãos, todo o material didático que a gente vai usar nos cursos. Isso com a taxa inicial de franquia. O franqueado recebe uma área de atuação exclusiva, então ele vai ter alguns bairros ou uma cidade, dependendo de qual for o local de atuação dele, que serão exclusivos dele. Então nenhum outro franqueado vai poder trabalhar também na mesma área. E ele aborda as escolas daquela região. Como a gente não tem uma proposta de ter um ponto físico, o franqueado não tem o custo fixo de ter aluguel, despesas com segurança, com energia, com funcionários, para manter o ponto fixo. Então o franqueado pode trabalhar de casa ou apenas de um escritório, com a sua equipe de professores, atender as escolas parceiras da sua região. A gente está no mercado há 25 anos. A gente sabe como é difícil manter uma empresa funcionando e crescendo por tanto tempo. Então fomos adequando a nossa proposta a todas as mudanças e as demandas do mercado. E a gente tem muito orgulho em dizer que a gente conquistou, junto à ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, 16 selos de excelência. Agora, Silvia, quais os maiores desafios que você enfrentou nessa caminhada? Desafios a gente tem vários. O mercado, a mudança do mercado é sempre um grande desafio, que foi de o cliente final, que é o pai do aluno, não acreditar no produto, não acreditar que inglês para crianças bem pequenas é importante. Até virar o contrário, o pai do aluno hoje em dia, que quer que o filho dele faça aula de inglês 5, 6, 7 vezes por semana. Então isso foi uma mudança que a gente teve que adequar a toda a nossa proposta pedagógica. Todos os desafios econômicos que o Brasil passa, todas as dificuldades, são sempre um desafio. O franqueado em si, eu acho que isso vale para curso de inglês e para qualquer negócio no Brasil, mão de obra qualificada é sempre um desafio. Então você ter professores que gostem de criança, que sejam comprometidos e que levem a sério a profissão de professor de inglês, é um grande desafio. Agora, alguns franqueados da The Kids Club passaram pelo Sebrae, tiveram esse contato e falaram para você isso, né, Silvia? Sim, a gente teve alguns franqueados. A gente tem um perfil de franqueado que acaba sendo muito educador. E eles têm, às vezes, muita dificuldade na parte da gestão do negócio. E a gente sempre recomenda o Sebrae. Alguns franqueados passaram pelo Empretec e o relato que eu tenho, o feedback que eu tenho deles é que o Empretec mudou a vida deles. Então, parabéns pelo trabalho que o Sebrae faz. É realmente sensacional, fantástico. E para o pequeno empreendedor, que, às vezes, é especialista em um assunto, mas não tem experiência na gestão, é realmente essencial. Eu recomendo para todo mundo. Quais as dicas agora para quem quer empreender nesse tipo de negócio? Se você quer empreender no mercado de educação. A primeira dica. O mercado de educação é diferente de todos os outros. Então, a primeira dica que eu dou para todo mundo. Para, pensa, faz uma autoanálise e vê se você quer e se você gosta de trabalhar com educação. Trabalhar com o que a gente gosta faz toda a diferença. Se você gosta de educação, se você gosta, tem afinidade com crianças, lidar com professores, com coordenadores de escola, com pais. Aqui é um negócio para você. Muitos dos nossos franqueados chegam até nós porque adoram dar aula, porque são apaixonados por inglês, porque têm muita afinidade com criança e porque querem fazer mais do que só dar aula. Eles querem ter um negócio. Esse é o perfil de franqueado que dá certo aqui. O franqueado que tem a paixão pela educação e, ao mesmo tempo, quer crescer, quer ter o seu negócio e quer transformar vidas através do ensino de inglês. Porque você sabe, quando você ensina inglês para uma criança, você abre a mente da criança de uma forma que nunca mais ela volta a ser a mesma. Então, a gente está contribuindo para o futuro dessas crianças. As crianças que passam pelo The Kids Club não vão ser mais as mesmas. Eu deveria ter passado por aqui, mas como eu não passei, hoje eu tenho muita dificuldade. Silvia, agradeço muito. Você é bem-vindo. Aliás, uma última pergunta. Daqui a 10 anos, como você vê a The Kids Club? Olha, eu espero que a gente possa estar atingindo muito mais do que os 10 mil alunos que a gente tem hoje. Eu espero que a gente possa estar atingindo cada vez mais alunos no Brasil inteiro. Você sabia que só 1% dos brasileiros falam inglês fluente? 1%? 1%! Você sabia que só 4% dos brasileiros têm algum conhecimento de inglês? Olha o tamanho do mercado que a gente tem nas mãos. Você imagina alguém, alguma criança que hoje tem 8, 10 anos, daqui a 10 anos, quando estiver no mercado de trabalho, não falar inglês? Não existe. Do jeito que vai a tecnologia, do jeito que o mundo está cada vez menor por conta da tecnologia, isso vai fazer... Se a pessoa não fala inglês, é como se ela não soubesse falar. Então, a gente tem um mercado enorme pela frente. Eu espero que a gente possa levar a nossa metodologia e o nosso cuidado com o aprendizado cada vez para mais pessoas no Brasil todo. Você me deu uma ideia. Vou montar a The Old Club. Pode ser? Pode contar comigo que eu te ajudo. Legal, Silvia. Obrigado mais uma vez, Silvia. Com a Silvia de Moraes Barros, franqueadora da rede The Kids Club, fizemos mais uma edição do Bate-Papo Empreendedor. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto